A adoração como arma espiritual no Salmo 149 Lemos ali dois versículos, numa versão Efésios 6 nos fala sobre a armadura de Deus E nos dá duas armas A palavra e a oração Mas o Salmo 149 Aqui ele nos fala de outra arma A adoração A adoração A primeira vista quando você lê o Salmo 149 Pode parecer que ele está dividido em duas seções Uma é para louvor e outra para guerra Mas não Podemos ver que todo ele se encaixa Para criar uma imagem completa da adoração Louvor e adoração Como uma arma de guerra Vamos ver as palavras As expressões que aparecem neste Salmo E o que ela significa Louvar Louvai a Yavé É a primeira Aqui a palavra hebraica é Halal Nós vamos analisar aqui o significado destes verbos Para você entender Que a adoração Tem uma manifestação multiforme Porque não sei o que está na cabeça da igreja Que quando fala adoração Pensa que é Pega ali um músico e canta uma música Não é A música pode ser veículo de adoração Mas adoração é muito mais do que tudo isso Halal Louvar Significa vangloriar-se Dele irá ser louco Ou tolo Então uma expressão Cantar Cantai a Yavé Um cântico novo E o seu louvor Na assembleia dos fiéis Palavra aqui em hebraico Enguxir Que significa o que? O ato de colocar palavras na melodia E cantá-las Um cantor Isso aqui todo mundo conhece Cantar é muito simples Cantar ao Senhor Mas também você tem Cantar novos cânticos É algo que se tornou hoje comum E Paulo E Paulo fala em cheivos do Espírito Falando entre vós com salvos E fazendo cânticos Melodia em vosso coração Cantar espontaneamente Vamos ler agora o versículo completo Na versão TPT Aleluia Louvai a Yavé É hora de cantar para Deus Uma nova canção Para que todo o seu povo santo Ouça Quão maravilhoso ele é Terceiro verbo Alegrar-se Alegre-se Israel No seu Criador A palavra aqui é Chamar Que significa simplesmente Estar alegre Estar contente Vocês estão vendo? Tudo isso são expressões De louvor e adoração Nem tudo é música Nem tudo é canto Regozijar-se Regozijem-se os filhos de Sião No seu rei Gil Significa o que? As palavras aqui vão além De alegrar-se Significa também girar Girar Indica uma violenta explosão emocional Que faz você girar em círculo Dançar Ou pular de alegria Regozijem-se Essa é a palavra para regozijem Na versão TPT O versículo inteiro Que Israel Se alegre Por causa dele E que os filhos de Sião Derramem Seus alegres Louvores ao seu rei Tudo isso que você viu É girar É gritar É pular Dançar Louvem seu nome com Danças A palavra dançar aqui Marro Esta palavra é auto-explicativa Todo mundo sabe que é uma dança Mais especificamente Uma dança redonda Muitas vezes associada com a dança judaica Tão bonita Uma dança espontânea É dança em grupo Organizada Cantar louvores Cantem louvores a ele Com a dufe E a harpa A palavra aqui é Zamar Mais uma palavra para cantar Já vimos uma Aqui tem outra É outra lá Porque aparece cantar lá Mas aqui Que foi traduzido por cantar É outra palavra em hebraico No entanto Não significa apenas O ato de cantar Mas também descreve Tocar o instrumento Bater com os dedos Dedilhar o instrumento Tocar cordas Tocar acompanhado Por um cantor Tudo isso envolve Aqui o Cantar Louvores Lendo o versículo todo Eu estou usando aqui A gente ler tudo Na versão A paixão Que é para você ter Um significado mais amplo Romper Com a dança Fazer música E cantar Louvores a Deus Com o ritmo Dos tambores Pois ele se deleita Com seus amantes Fieis Ele adorna os humildes Com sua beleza E ele ama Dar-lhes A vitória Sétima Sétimo verbo Alegrar-se na glória Regozijem-se na glória Os fiéis A palavra aqui é Alás E esta palavra hebraica Significa triunfo Para pular de alegria Pode pular Pular Isso tudo são expressões De louvor e adoração Como você vai ver daqui a pouco E já viu os versículos É arma de guerra Gente Isso tudo é arma de guerra Você se regozijar em Deus Explodir de alegria De emoção Saltar Pular Gritar Celebrar Tocar Cantar Fazer música Enfim Enfim Tudo isso são expressões Alás Cantar em voz alta Olha aí Cantar em voz alta E cantem jubiloso O dia todo E ao deitar E outro diz Nas suas camas Nos seus leitos Hanã Aqui a palavra Hanã Não significa apenas cantar Mas também gritar Bradar Gritar De alegria É muito interessante Que diga lá Especialmente Em suas camas Isto mesmo Gritos de louvor Como nos muralhas De Jericó Como é que derrubaram As muralhas Com grito Gritos De louvor Mas a coisa importante É que tudo é centrado Em que? Em Javé Leiamos os versículos Agora Os seus piedosos amantes Triunfam na glória de Deus E seus louvores alegres Se elevarão Mesmo enquanto outros Dormem Ou seja Vai para a cama Louvando a Deus Oito palavras únicas Que vimos aqui Em hebraico Para descrever Adoração Oito palavras Variando Desde cantar E dançar A gritar A deitar E delirar Como um louco Tocar um instrumento Tudo isso Você encontra Nestas palavras Mas aí surge a pergunta Como isso se torna Uma arma espiritual Uma arma de guerra Como? Estão aí os dois versículos Com os quais começamos E vamos repetir Leiam-los Os altos e santos louvores de Deus Encham suas bocas Pois seus louvores gritados São suas armas de guerra Então essas oito palavras Que expressam louvor e adoração A Deus São o que? Nossas armas De guerra espiritual Gente Então você pensa que É só dizer Está amarrado Está prendendo Não senhor Não é isso Até porque quem vai amarrar Satanás Não somos nós Não é? O anticristo era amarrado Quando o Cristo voltar O que nós podemos fazer Em relação às forças É paralisar Sua influência sobre nós E não detê-las No sentido de que Elas não operam Porque elas operam Enquanto houver pessoas Que se metam a elas Sete Leiamos o sete Essas armas Guerreiras Agora veja bem Trarão o que? Vingança Vingança É a vingança de Deus É o juízo de Deus É Deus quem vai agir Não se esqueça de Apocalipse Que os anjos Travam as nossas batalhas Lá nas regiões celestes No segundo céu Nós aqui da terra Estamos o que? Lovando Adorando Gritando Saltando Celebrando a Yavé Proclamando a vitória Ele reina De Yavé A terra A sua plenitude E os homens Aqueles que no abril O Brasil é do Senhor Jesus Por direito E criação Por direito O mal não prevalece Sobre essa nação O inferno não vai fazer O que quer dessa nação Essa nação tem dono Foi comprada Pelo sangue do Cordeiro O sangue de Jesus Fala nosso favor Dentro do trono Sobe desde a terra brasileira Eu morri pelo Brasil Eu morri por cada brasileiro Eu morri por cada pessoa Entenderam? Então enquanto isso Essas armas guerreiras Trarão vingança Sobre as nações E as potências resistentes Onde? Nas esferas celestiais Porque como vimos já O primeiro texto Desta aula A nossa luta É espiritual E agora notem Os versículos 8 e 9 Vamos O 8 Para Prender 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 os reis Com cadeias E os governantes Com grilhões de ferro Será que isso é o povo De carne e osso? Não São principados E potestados Detidos 9 Vamos Guerreiros Cheios de louvores Então como é que é a nossa guerra? Louvor e adoração Lembra-se de Josafá? Aconselhou-se com o povo E pôs o que na frente do exército Não quer dizer que o exército Depois não vai lutar Mas quem foi que travou A batalha da frente E o que que Deus usou Para vencer o inimigo? Eles estão trajados De vestes De adoração De louvor Exaltando ao Senhor Nosso Deus Por isso o texto diz Guerreiros Cheios de louvores Leia o restante comigo Imporão O julgamento Decretado Contra seus inimigos Agora veja Mas quem vai fazer isso? Olha aí Coloquei bem negrito mesmo E ainda mais sublinhado Que é para colocar Dentro de você Esta é a honra Que ele dá A todos os seus amantes Piedosos Você é amante de Deus Você é um adorador A honra é sua De ser um guerreiro Usando a adoração Usando o louvor E esta palavra Queridos Está em consonância Com o que Paulo Diz aos Efésios 3, 10 Que vamos ler Esta palavra Está de acordo Com a declaração Para que agora A multiforme Sabedoria de Deus Seja manifestada Por meio da igreja Aos principados E potestades Nas regiões Celestes Quem é que vai Manifestar O poder de Deus? A igreja A igreja Quando nós exaltamos Estamos declarando Que Satanás Perdeu a batalha Eu gosto na hora de ser Da ceia Levantar o cálice E dizer Quando eu lergo Este cálice O céu se inclina E o inferno recua Não é verdade? Por quê? Porque o sangue de Jesus O seu sacrifício É a base Da nossa vitória Mas também A base Da derrota De Satanás Mas queremos agora Tocar no assunto Adoração Não é sobre mim Ou como eu me sinto Às vezes alguém Vai para o culto E diz Ah, não gostei Mas é para você Ou é para Deus? Ah, eu não gosto Dessa música É para você O culto Ou é para Deus? Alô? A adoração Não é sobre mim Nem sobre como eu me sinto Tem nada a ver comigo Nem com os meus sentimentos Porque os meus sentimentos Primeiro vão depender Do meu temperamento Do meu estado De salmo Onde dá hora O que está acontecendo comigo Às vezes eu posso estar Até machucado Dourido Sentindo alguma coisa Mas eu vou adorar Porque ela é centrada Em quem? Em Deus A adoração No livro de Salmos Entra em detalhes Incríveis Detalhes Sobre o quê? Como Deus criou o mundo Como libertou os realitos Seus inimigos Repetidamente E os incríveis milagres Que ele fez por eles No deserto A adoração Muito centrada Em coisas bem específicas E a gente hoje Qual é a nossa adoração? Ah, Deus é bom, né? Deus é grande Deus é santo Mas é grande por quê? Santo como, né? Muito superficiais Nós somos muito superficiais Ela é grande Mas como é que ela é grande? O que é que demonstra Que ela é grande? Ah, Deus é incrível Mas é o que o torna incrível? Então na adoração A gente tem que refletir Na essência do que Deus é Porque a adoração é sobre Deus Porque ele é digno de louvor O que o tornou digno? Quando os anjos Quando você olha para o Apocalipse Tu és digno Ok, eu vou cantar Digno é o cordeiro Tu és Ou pega aquela, né? Aleluia Tu és digno Tu és digno Sim, digno por quê? Digno por quê? Mas aí quando eu pego Eu me centro Eu faço isso Eu pego aquele calo Se eu pego aquele pão Eu vou-me embora E choro, né? Por isso eu gosto Às vezes estar trancada Sem ninguém A minha volta Centrada Tu és de cordeiro Lá eles dizem Foste morto Tu és digno De receber honra Glória Louvor Adoração Porque foste morto E com teu sangue Compraste para Deus Então eu cheguei a Jesus Eu te adoro Tu és digno De todo o meu louvor De todo o meu amor De toda a minha adoração Pois tu te tornaste Um de nós Tu te tornaste Meu irmão Levaste sobre ti Minha culpa Meu pecado Subiste a cruz Pagaste o preço Da minha redenção E me resgataste Você vai embora Centrado No porquê Ele é digno Entenderam? No salmo Você encontra Quando vai exaltar a Deus Realmente vai em detalhes O que é que ele fez O salmo 145 É interessante Ele é um poema Acróstico Você tem o salmo 119 Você já sabe Que o salmo 119 Está Também Um bloco Para cada letra Do alfabeto hebraico Tem 22 letras Aqui Aqui na nossa bíblia Tem 21 Versículos Sendo que um deles Tem duas estrofes Quando foi originalmente escrito Não foi escrito assim Mas ele é um acróstico São as 22 letras Do alfabeto hebraico Cada um começa Com uma letra Mas ele é curto Neste acróstico Encontramos nove palavras Ali no salmo 149 Encontramos oito palavras Não foi? Que descrevem o louvor A adoração Aqui no salmo 145 Nós encontramos nove palavras Que descrevem a adoração E ao lermos cada um Desses 21 versículos Nós vamos ver O verdadeiro significado Da adoração E nós vamos a ele Agora Primeiro verbo Exaltar Vamos ler juntos Exaltar-te-ei Ó Deus meu e rei E bendirei o teu nome Para todos sempre A palavra aqui é hebraico rum Levantar Ser colocado no alto Elevar Então neste salmo Eu vou elevar a Deus Vou colocá-lo no alto Como? Em meus pensamentos Em meu coração Exaltar-te-ei Ó Deus meu e rei Bendirei o teu nome Para todos sempre É claro que eu poderia entrar aqui Em cada palavrinha dessa E ficar aqui Um tempão Refletindo Você vê Porque se eu vou orar Aqui no salmo Exaltar-te-ei Meu Deus Eu vou parar em Deus Eu vou parar em rei Eu vou parar em bendirei Eu vou parar no nome Ó O nome Começa a trazer os nomes De Havé Mas está Eleva Eleva a Deus Dentro de você Vejam Nós sabendo Claro que sabemos Que Ele está elevado Mas é dentro Do meu coração Que eu vou elevá-lo A segunda palavra O verbo aqui Bendizer Leamos Todos os dias Te bendirei E louvarei O teu nome Para todos sempre Lá no livrinho No meu livrinho Orando a palavra Eu pego A oração de Jesus E a transformo Em dez orações E quando Jesus diz Santificado seja o teu nome Então você vai encontrar lá Só sobre o nome Os nomes de Deus Aparecem na Bíblia Então vamos adorar Concentrados no nome Aqui está Bendirei o teu nome Mas o que significa Bendizer Barak Ajoelhar-se Ou saudar Bendizer Ajoelhar-se Ou saudar Ah é isso Bendito Bendizer Abençoar É interessante em inglês Porque Em inglês você vai encontrar To bless A gente em português Não diz abençoar a Deus A gente diz bendizer Mas em inglês To bless E quando Deus mandou Dar a benção Araônica Que Havé Ti Abençoe Exatamente Que Havé Se ajoelhe Diante de ti Imagina E eu digo Em Cristo Foi o que ele fez Baixou o seu nosso nível Para nos envolver Num abraço Barak Bendizer ao Senhor Ajoelhar-se Saudar É um sinal De que Respeito De honra Garantindo Que aquele Diante de quem Estamos ajoelhados Esteja em uma estatura Mais alta Do que nós Quando eu me ajoelho Quando eu me prostro Diante deles Realmente transforma Meu pensamento De bênção Né? Louvar e declarar Nos versículos 3 e 4 Leiamos O Senhor é grande E é muito digno De louvor Sua grandeza É insondável Uma geração A outra Fará o louvor De tuas obras Falará Proclamando Teus Maravilhosos Feitos O que isso significa Shabach Louvar Gabar-se Ou congratular Abordar Em um tom alto E Declarar Nagar Reconhecer Relatar Dar a conhecer Contar Para os outros O que O que Exatamente Deus fez Exatamente O que ele fez Não precisa nem Aí mostra Que não precisa nem Cantar A adoração Não se limita A música A poesia Quando eu estou Contando ao outro O que Deus fez Por mim Essa é uma atitude De adoração Eu estou proclamando Eu estou anunciando Os feitos De haver Então temos que mudar O conceito De adoração Olhando para Todas estas Palavras E eu diria Adoração tem que ser Um modo de viver Não um ato isolado Aqui Ou acolá As imagens Neste verso Apontam De volta Para o comando Em Deuteronômio 6 7 Que é que diz lá Tu as ensinarás Com todo o zelo E perseverança Aos teus filhos Conversarás Sobre as escrituras Quando estiveres Sentado em tua casa Quando estiveres Andando pelo caminho Ao te deitares E Ao te levantares Tudo isso É o significado De louvar De louvar E declarar Os poderosos Feitos De Havé Testemunha Os seus filhos Apocalipse 12 11 Fala do poder Do nosso testemunho Venceram pela palavra Do seu testemunho Então quando você se senta E conversa com seus filhos Ou com sua família Sobre as incríveis obras de Deus E Aquilo que estamos lendo na Bíblia Tudo o que ele fez Na realidade estamos adorando Estamos adorando Quando estamos conversando Sobre o quão bom Deus tem sido Quanta bênção tem dispensado sobre nós Nós o estamos adorando Nós o estamos exaltando Isso é se vangloriar em Deus É colocá-lo no alto de suas vidas É criar respeito por ele Criar respeito em seus corações Mas se falamos das obras de Deus Em tom alto Animado Eles também sentirão esse entusiasmo Uau Olha o que Deus fez na minha vida Olha o que Deus está fazendo no Brasil Entusiasmo Você vai ficar entusiasmado Deus realmente é digno de ser louvado Maravilhoso Olha a misericórdia de Deus Apesar dos nossos pecados Apesar das nossas falhas Deus nos tem abençoado Apesar do juízo sobre toda a terra Com essa pandemia Olha a nossa economia crescendo Olha o emprego crescendo Glória a Deus Deus está nos abençoando Entusiasmo Vamos falar Não vamos falar em tom apático Moderado Não Nós vamos realmente Essa atitude Esse entusiasmo Falando o que Deus faz É uma expressão de adoração Adoração Espírito e em verdade Vem de onde? Das profundezas Do nosso coração Leia por favor o comentário Mas primeiro devemos estar dispostos A cavar as palavras Bem elaboradas Com as quais estamos familiarizados E confortáveis Ir mais fundo Qual é o vocabulário que eu tenho? Vou usar o vocabulário que eu tenho Vou fazer poesia? Vou Vou fazer poesia Vou pegar a Bíblia Tudo que é texto lá Vou tomar emprestado As palavras de Davi Vou orar em línguas Vou Cavar fundo Nessa minha admiração de Deus Quando você ama muito uma pessoa Olha lá os conjos que querem cultivar o amor O romantismo Tem que cavar palavras bonitas Quando não tem Encontra lá Vai buscar as poesias lá de alguém Manda uma poesia Pega Pega uma flor Pega um presente Pega alguma coisa Para expressar o seu amor Assim Com Deus É a mesma coisa Nós queremos ir muito mais profundo No nosso nível De adoração De exaltação A outra palavra é meditar E as vezes quando você olha para essa palavra Pensa que é ficar quietinho Caladinho Ali Trancado em silêncio Vamos ler o texto Meditarei No glorioso Esplendor Da tua majestade E nas tuas Maravilhas Meditar aqui Se há Falar Meditar Murmurar Declarar Orar Cantar E ponderar Tudo isso Está envolvido Nesta palavra Meditarei No glorioso Esplendor Da tua majestade Quando eu paro E fico calado Sim Posso ficar calado Olhando Pensando na majestade De Deus Ou simplesmente Murmurando Suavemente As vezes eu faço Muito isso Estou sozinha E murmuro Como és majestoso Tu és mais majestoso Que os mortos eternos Até as minhas células Grito Eu te amo Qual grande Sim Você está murmurando Mas também você pode orar Você pode declarar alto Você pode cantar Pode cantar Pegar a música de alguém Não? Pode pegar Ainda não Cliquei lá Quero aqui Quão grande é meu Deus Deixa eu pegar aqui Aí começa também Quão grande és Só que eu ponho tudo no presente Eu não gosto de falar Quão grande é Deus Não, eu estou falando com ele Então eu trago Eu vou mudando aí A pessoa e trago Quão grande és meu Deus Em vez de dizer que eu cantarei Eu te canto agora Já Então eu trago para o presente Trago para o presente E você pode fazer a sua própria música Certo? A versão TPT diz assim Teu magnífico esplendor E os milagres de tua majestade São minha constante meditação Neste versículo Davi está falando o quê? Sobre como ele pensa Leia aí para ver Porque eu coloquei vários verbos Do que ele fala O que ele Eu estou partindo da definição Da palavra meditar em hebraico Ele está falando do que ele Pensa Fala Pondera Medita Ora E canta Sobre as incríveis obras de Deus Aleluia Então a meditação é muitas vezes Pensada só como alguém que fica quietinho Não Tudo isso aqui Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade E quando lemos os salmos Vemos os escritores serem muito específicos sobre essas coisas Eles não generalizam Deus, tuas obras são incríveis Tu faz coisas incríveis Não Temos o salmo 8, por exemplo O salmo 18 Não vou ler agora Você pode ler Salmo 78 Só para mencionar alguns salmos Que detalham as maravilhosas obras de Deus Por exemplo 8 E a véia Nossa, o quão magnífico é o teu nome em toda a terra Como que é magnífico? Pois expuseste nos céus as tuas maravilhas Aí vai descrevendo Vai descrevendo Então isso nos ajuda a entender A adoração Sexta palavrinha Falar Anunciar Leiamos verso 6 Anunciarão O poder Dos teus magníficos e temíveis prodígios E eu falarei E eu falarei das tuas grandes obras O que é anunciar Falar aqui Capar Que significa numerar ou contar Conta as bênçãos Temos um indo cantor cristão que diz Conta as bênçãos Conta quantas são Recebidas da divina mão Uma a uma Dizes de uma vez As de ver surpreso Quanto Deus já fez E o salmista vai dizer, não é? Como vai contar as bênçãos Então está aqui Anunciarão o poder dos teus magníficos Ou outra versão diz Falarei Quer dizer, vou contar Vou enumerar As bênçãos que tu tens realizadas Falar neste versículo A palavra hebraica Diferente De meditar ou declarar Leia É amar E significa sigabar E agir com orgulho Ou gritar Orgulho de quem? De Deus Declarar aqui É diferente da palavra Declarar Vista no versículo 4 Esta é a beleza da língua hebraica Uma língua rica Uma língua profunda Aqui é a imagem de alguém Contando animadamente Algo que aconteceu com ele naquele dia Mal conseguindo recuperar o fôlego Contando os dedos Aleluia Eu estou tão animado Eu estou contando uma coisa Eu estou tão feliz É o que está significando aqui Nesse versículo Ele está se gabando Orgulhoso do que aconteceu Ele está contando cada evento Não é orgulho pessoal E é assim que devemos falar de Deus Queridos Animado Diga Animado Orgulhoso Orgulhoso no bom sentido Mal capaz de recuperar o fôlego Com antecipação e alegria Contando todas as coisas incríveis Que ele faz por nós Todos os dias Todos os dias Te bendirei Louvarei o teu nome Para todos os sempre Louvarei a fé em todo o tempo Seu louvor estará continuamente Na minha boca É isso Você está continuamente Com alegria Com ânimo Com entusiasmo Sétimo Versículo sétimo Fala de proferir Ou falar Divulgar Leiamos Divulgarão A memória Da tua imensa Bondade Qual é a palavra Quebraico Naba Jorrar Derramar Ou fluir Borbulhar Chega até Um dos significados Arrotar Quer dizer Põe para fora Derrama Profere Joga para fora Como algo que borbulha Divulgarão A memória Da tua imensa Bondade É algo Queridos De que você Admira Deus Você Está entusiasmado Com Deus Você realmente Está sendo Tão abençoado E há uma gratidão Há um jorrar Do coração Mais uma vez Temos a riqueza Da língua hebraica Porque tem várias palavras Que são traduzidas Para a nossa língua Para falar Você tem a imagem Aqui de alguém Completamente Incapaz De se conter Parece aquela Alegria espontânea De uma criança Que recebe um grande presente Vé eufórica Perde o fôlego Vai contar Presente que recebeu A bênção que recebeu Ele não pode deixar De falar Sobre a bondade De Deus Ele borbulha Como refrigerante Quando você agita A garrafa Ou quando pega A kobucha Ele arrota Incontrolavelmente Estamos tão Apaixonados Por Jesus Como uma jovem Voltando para a casa Do seu primeiro encontro Com o homem Dos seus sonhos Ela fica tão assim Que todo mundo Fica emocionado Com ela Ou com ele Cantar Aqui cantar Cantarão Com júbilo Tua justiça O cantar Aqui neste caso É Renan Cantar Bradar Gritar Dar um grito De alegria Aleluia Então só agora Chegamos a palavra Cantar Talvez a adoração Não seja apenas Musical Afinal Talvez música Cantar Tocar O instrumento Seja apenas Uma parte Da adoração E estamos Perdendo Todo o resto Não é? Por tudo que você Viu até aqui Você chega A conclusão Não gente Adorar não é Cantar e tocar Simplesmente A música O instrumento A voz Pode ser um Aí você diz assim Ah, eu não tenho voz Para cantar Fique feliz Porque você não tem Que cantar Pode gritar Pode saltar E mesmo esta palavra Para cantar Não se limita A notas E é uma voz bonita Renan Leia É mais Que cantar É bradar Gritar Dar um grito De alegria Você pode não ter Uma linda voz De soprano De barítono Não é? Mas você pode Dar um bom grito Glória a Deus É glória 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 Aleluia Ainda hoje Madrugada Eu liguei lá Na exeneta E ela disse Dê glória a Deus Eu digo É glória 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 Vamos dar glória É glória É glória Sim Você pode gritar Porque Renan É muito mais Do que isso Então se você Não pode cantar Você pode gritar E a nona palavra Em hebraico Para este salmo É Vamos ler agora O verso 12 Para que façam saber Aos filhos dos homens Os teus feitos poderosos E a glória Do esplendor Do teu reino A palavra aqui é Iada Significa Leia Aprender Conhecer Saber Conhecer Por experiência Mas também Fazer Conhecer E ser instruído Então tem dois elementos Aqui Para que façam saber Aos filhos dos homens Os teus feitos poderosos E a glória Do esplendor Do teu reino Então aqui você pode ver Em primeiro lugar Que Adá É uma palavra embebida De intencionalidade E prática Cuidadosa Você obtém a imagem De um aluno E um instrutor Eu sou o aluno Deus é o meu instrutor Ele está se dando A conhecer a mim Por outro lado Eu estou aprendendo Sobre ele Estou me familiarizando Com ele Eu estou conhecendo Pela minha experiência Mas também Meus filhos Meus vizinhos E todos aqueles Com quem eu entrei em contato São meus alunos E eu sou o instrutor Então essa palavra aqui Voltando para o texto Para que façam saber Aos filhos dos homens Teus feitos poderosos A glória Do esplendor Do teu reino Esse Adá Eu chego Eu chego dentro de Deus E Deus se dá A conhecer a mim Ele me instrui Eu começo a conhecê-lo Por experiência Ele é o meu mestre Eu sou aluno Mas depois eu me volto Para os outros Com quem convivo Aí eu sou O professor Então eu vou falar Do que eu aprendi Da minha experiência Dos poderosos feitos De Yavé Então eu estou fazendo Com que eles Conheçam a Deus Eu estou ajudando A se familiarizarem com ele E compartilhando com eles As minhas experiências pessoais Leia o que está em amarelo Não podemos dar a conhecer O que ainda não conhecemos Intimamente Passamos aqui por estas palavras Não é o salmo todo Mas nove palavras Que expressam O significado da adoração Mas queremos Declarar ainda Que a adoração É proposital E é ativa Eu decido Eu decido adorar Então Como eu vou adorar? Leia Cita Vou adorar como? Cantando Batendo palmas Dançando Saltando e girando Gritando louvores a Deus Declarando em voz alta Quem ele é Gabando-se totalmente de Deus E embora você possa pensar Que isso soa totalmente louco Não há como negar Que é sobre isso Que este salmo Não está apenas falando Mas nos ordenando a fazer Pode parecer louco mesmo É apaixonados por Deus Querido Sim Todas estas expressões Nos apontam para A adoração Leia A adoração é uma arma Poderosa de guerra espiritual Que derrota o inimigo E anula Completamente Seu plano De destruição Para a nossa vida Leia Ela o amarra E o torna impotente Sobre nós O inimigo Claro Você Leia Você não precisa ficar Sobre o fardo De sua tristeza Quebrantamento Ansiedade Ou depressão Nem um dia Mais Tá bom Leia Claramente Ao longo da palavra De Deus Vemos um padrão De vitória Para o povo De Deus Como? Pela adoração Pelo louvor É nossa arma De guerra Ele nunca Pretendeu Que o seu povo Vivesse Sob a pressão Do inimigo Mas na vitória Sobre o inimigo Porque não nos movemos Pelo que vemos Não nos movemos Pelo que ouvimos Não nos movemos Pelo governo Que está no poder Não nos movemos Pelos juízes Que estão julgando Injustamente Não nos movemos Pelos legisladores Que pecam Contra Deus Não nos movemos Por outra coisa Se não Pelo que desce Do trono Para nós Do coração De Deus Através da sua palavra Por inspiração Do Espírito Santo Que habita em nós E aí onde reside A vitória Queridos Temos que aprender A manter o foco Em Deus E aí Todas as fontes De adoração Rebentarão De dentro Do nosso ser Encontraremos A nossa Verdadeira vocação A nossa Verdadeira identidade De adoradores Criados Para o seu louvor E glória Para isso vivemos Isso não significa Que não enfrentaremos Batalhas em nossas vidas Sim Vamos enfrentar Talvez até longas E intensas Mas no meio De todas elas Somos Mais Do que Vencedores No fim Deve sempre haver vitória Leia Ele lhe deu Armas espirituais Sua palavra Oração E adoração Estas são armas Poderosas Para derrubar Fortalezas E todas as armas Que vimos aqui A palavra de Deus O Espírito De Deus A nossa fé Vimos o sangue De Jesus O nome De Jesus E estamos Vendo A adoração A vitória É garantida Para você Leia por favor Tudo o que você Precisa fazer É começar a levar Cada pensamento Cativo Erguer-se em sua Autoridade Como um santo De Deus E começar a repelir O seu inimigo Até vencer A batalha Como? Pela Adoração Pela Adoração Eu traduzi O salmo 145 Da TPT Embora Existe uma tradução Que usa mais você E joguei a primeira parte Aqui Bem, eu joguei Todo o salmo Mas Eu gostaria De terminar Lendo Este salmo 145 Nesta versão Que tudo isso Brote do nosso coração Agora entendendo O significado Juntos Meu coração Explode de louvor A Ti Agora e para sempre Meu coração Se curva Em adoração A Ti Meu Rei E meu Deus Todos os dias Elevarei Meu louvor Ao Teu nome Com louvores Que durarão Por toda A eternidade Senhor Tu és grande E digno Do mais alto Louvor Pois não há fim Para a descoberta Da grandeza Que te cerca Geração Após geração Declarará mais Da Tua grandeza E declarará mais Da Tua glória Teu esplendor Teu esplendor E os milagres De Tua majestade São minha São minha Constante Meditação Teus atos De poder Inspiradores Fazem Todos falarem Estou contando As pessoas Em Tos lugares A respeito Da Tua excelente Grandeza Nossos corações Borbulham Enquanto Celebramos A fama De Tua maravilhosa Beleza Trazendo Felicidade Aos nossos Corações Gritamos Com êxtase De alegria Por Tua Bondade Para conosco Tu és gentil E terno Com aqueles Que não merecem E muito Paciente Com as pessoas Que falham Diante de Ti Teu amor É como um rio Transbordante Que extravasa Suas margens Com gentileza Deus Todos veem Tua bondade Pois Teu terno Amor Está Misturado Em Tudo O que faz Eu vou parar Por aí Ainda tem vários Aqui Traduzi Mas não Coloquei Numa letra maior Para você Porque o salmo Na TPT É bem maior Do que Em português Porque como vocês viram Uma expansão Mas apenas para mostrar A você queridos Que nós podemos Aprender a adorar Com os salmos E a entender Que a adoração É um modo De viver Não pense Que é um adorador Um amante De Deus Você se engaja Em atos De adoração Mas o tempo Todo Você é um amante De Deus O tempo todo Você é um apaixonado De Deus Mesmo quando você Está fazendo outra coisa Quando você está Emitindo decretos Quando você está Intercedendo Quando você está Trabalhando Quando você está Dirigindo Quando você está Concentrado Em algum trabalho Estudando Não importa Você é Um Adorador Pelas armas Mas de adoração E louvor Seremos mais Do que vencedores Atrairemos A presença De Deus A nossa nação E no meio Desta presença Deus irá Conquistando Vidas Vidas Até que Todos os escalões Da nossa sociedade Sejam alcançados Com a presença De Deus Com a redenção Que brota Do sacrifício Remedor Do nosso Senhor Jesus Cristo A Tia honra A Tia glória A Tio louvor A Tia adoração Ó amado Da minha alma Todo meu ser Te deseja Todas as minhas fontes Estão em Ti Todas as minhas células Gritam Eu Te amo És tudo quanto O meu coração Deseja És a razão Da minha vida És o meu tudo Sem Ti Não posso viver Eis-nos aqui Aos Teus pés Como adoradores E ó doce Espírito Leva-nos a todos Todos estes guerreiros Santos guerreiros A usar estas armas Tão poderosas De louvor De adoração Que se expressa De tantas formas Cantando Dançando Saltando Explodindo Meditando Calado Chorando Rindo Não importa Nós Te amaremos Sempre Para Teu louvor E glória Amém 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 E amém